Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer mais um K-pop News pra vocês. Muita coisa aconteceu nessa última semana, né gente? Com o VMAs, o lançamento do TXG com a Anitta, várias coisas. Teve treta do BI com o Icon, na verdade do Bob falando do BI. Teve aí suspeitas de que talvez a Irene ou o Lisa possam sair da SM, da YG. Tem muita coisa que aconteceu nessa última semana, então fica até o final porque a gente vai fazer o compilado aí das notícias e o giro pra vocês. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra se vir a ganhar mais pessoas. Ajuda a gente a chegar em 300k, falta pouco. Sim, e sabe o que também falta pouco? Pra gente chegar em 100k lá no nosso Instagram. Então vai lá seguir, principalmente se você é Doura Meira. A gente solta vídeo lá praticamente todos os dias pra trazer curiosidades desse universo pra vocês. Então segue por lá, porque seguir isso aqui é pouquíssimo. Então vamos começar aqui já falando do maior evento dessa semana que parou, né, todo mundo, nós K-popers principalmente. Parou a música. Parou a música inteira que foi o VMA, uma das maiores premiações da MTV, o Video Music Awards. E nós tivemos vários momentos pra nós que somos K-popers que são muito incríveis. Tipo o TXT e o Stray Kids estando lá na premiação em si. O Stray Kids se apresentando e levando pra casa K-pop, vídeo de K-pop do ano e dando pra gente aquela reação que foi ouro deles assim, meio confusos, meio... Foi a gente? O que aconteceu? É a gente que ganhou? O quê? Meio perdidos que viralizou e foi lendário. Tivemos TXT com a Anitta, né? Nem os nossos maiores sonhos a gente imaginava ser tão feliz numa noite só, né gente? Exato. Nunca imaginamos ser tão feliz da música. Inclusive o comeback saiu hoje, a música está lendária, o clipe está lendário, está tudo perfeito. Eles realmente fizeram tudo certinho, colocaram um pouquinho ali de funk pra representar o nosso país. Foi maravilhoso. Será que podemos esperar TXT no Brasil depois dessa? Ah, eu acho. E além disso, o TXT também levou o melhor push performance pra casa por Sugar Rush Ride. Ou seja, os dois grupos que foram lá ganharam prêmios e foi realmente uma noite maravilhosa. Outros grupos de K-pop foram premiados também, tipo, como o Blackpink igual o melhor grupo do ano, gente. Foi a primeira vez, eu acho que em mais de 20 anos, que um girl group levava essa categoria. Várias outras pessoas foram indicadas. E o Jungkook ganhou a melhor canção do verão com o Hit 7, entendeu? Então assim, teve muita coisa. O K-pop realmente chegou pra ficar nessas premiações americanas. E muitas interações fofinhas com artistas do A-pop também rolaram, né? Tipo, todo mundo sabe que o subinho do TXT é muito fofo. A ultimate dele é a Bibi Rexha. Eles já são muito amigos, porque ela ficou sabendo que ele era fã dela desde o início da carreira do TXT. Eles sempre tiveram uma troca muito interessante. E no VMA, já que eles iriam se esbarrar, não seria diferente. Ela postou as fotinhas no Instagram, ele já foi lá tietar ela, eles já ficaram agarradinhas a noite toda. Realmente é um amor, né? Os dois, assim. Sim, realmente. Quando ela foi perguntada no Tapete Vermelho quem que ela mais queria ver nessa premiação, ela falou que era o Subin do TXT. Gente, realmente ele é o fanboy mais bem-sucedido do mundo. Da história. Da história. Que hoje ele é, tipo assim, amiguinho da ídola. Amiguinho da ídola dele. Ele cresceu ouvindo ela, ele cresceu sendo apaixonado por ela e hoje eles são besties. E hoje ela tá assim, ah, quero ver ele hoje. Nossa, sério, é muito fofo, gente. Não dá. Ainda tivemos uma outra interação que também viralizou, que foi o Bongu com a Sabrina Carpenter. O que aconteceu foi que a Sabrina chegou ali logo depois da apresentação do TXT com Nita pra tirar uma fatia com os meninos. Só que na hora que a gente, né, a galera aqui do Ocidente não sabe muito bem como é que funciona o K-pop. Porque qualquer coisa é motivo pra galera desconfiar de namoro. E namoro é uma coisa horrível. As fãs ter ciúme, que fã de K-pop é um pouco mais emocionado, muito mais emocionado na verdade do que fã de a pop. Então assim que ela chega encostando, um pouquinho no Bongu, ele já dá um pulo pra trás, assim. Opa, epa, epa, epa. Tem namoro aqui não, hein, galera? Pelo amor de Deus. Gente, olha, realmente assim, não é que ele queria ser rude com a Sabrina Carpenter, mas eu acho que é o reflexo do K-pop na pessoa. Ainda assim, ela tirou fotinho com os meninos, foi bem fofo. E todo mundo sabe que a Nira foi a dona e proprietária do VMA desse ano. Inclusive, ela foi a host da After Party. E ela, inclusive, chegou a falar um pouco em seus stories sobre essa festa. Meu Deus, eu não tô conseguindo acreditar nas pessoas que foram no meu after. Mas eu prometi pra todo mundo que não ia ter foto, então eu não fiz foto. Então eu não vou nem falar quem foi, porque ninguém vai acreditar mesmo, então foda-se, né? Eu já chuto que o Jungkook estava lá, eu já chuto que Taylor e Selena devem ter dado uma passada lá. E outras pessoas que nem na premiação foram, mas que são muito importantes aí pra esse mundo da música. Gente, até porque os meninos do TX-T estavam lá. A gente tem comprovações que os meninos estavam lá. E logo depois do VMA, eles foram jantar, né? Pra comemorar a vitória, comemorar a performance. E comemorar o aniversário do Yongjun. Então, junto com o Bangshin Hyuk e o Jungkook. Então a gente imagina que logo depois ali daquela confraternização, eles... Eles estavam com a mesma roupa, foi todo mundo. Caralharam pra festa, né? Com certeza. Então, e aí o Jungkook ama, é um ratinho de festa, não ia? Sim, é. O Playboy tá sempre na balada coreano, fumando pra cima e pra baixo. Mas lá na festa da Alita, cheio de cuzão pra cima, mulheres dançando. E ele vai falar, ah, não, tô cansado. Não vou não, tô cansadinho. Tô cansadinho. Cansadinho. Coreanos. Aham, jurou, né? Coreanos que fazem balada 24 horas por dia e bebem fumo igual uma chaminé. Coreanos. Eu tô aqui pra isso, gente. Tomara que um dia vaze algum blind. Eu quero. Queremos. Agora acabou a parte VMA, gente. Vamos continuar com o nosso vídeo. Dessa vez vamos falar um pouquinho sobre polêmicas, né, gente? Tivemos agora o debut do Rise, né? Que tá aí, que chegou arrombando. Tava todo mundo esperando. Eles fizeram um pré-debute que foi muito bem sucedido também. Se apresentaram na KCON. Só que o debut, pré-debute dos meninos do Rise já veio, assim, marcado de polêmicas, né? É, o primeiro boy group do SM desde o NCT, né? Marcando aí o início dessa quinta geração. Tivemos aí um SM Rook que foi apresentado no ano passado, né? Tava todo mundo esperando o debut dele. Ele faz parte do Rise, é o Sun Han. E assim que o Rise começou a fazer as coisas, já tinha sido lançado o Memories, né? O primeiro pre-single, não sei o quê. Surgiu no Twitter um expose de fotos pessoais dele, de um acervo pessoal dele com uma suposta ex-namorada, né? Na época de trainee, ele é um menino mais novo, ele tem 19 anos, então a galera ficou gente. Tinha gente até falando umas mentiras, falando, ai, que podia ser motel, não sei o quê. Não dá pra saber de fato, mas a foto era dele. A viu o Tana e a privacidade do garoto, né? O SM tomou medidas legais, ele veio com um pedido de desculpas que eu julgo que foi excepcional. Aí na página do Rise, não fez desculpinha, não ficou rodeando, não ficou falando nada. Falou assim, gente, fiz mesmo, me perdoem, decepcionei meu grupo, decepcionei a empresa. Eu vou fazer diferente daqui pra frente. Achei ótimo, ficou tipo, ai, meus fãs que o Rise ainda não tinha uma fã base tão grande assim. Ele pediu desculpa pra quem merecia, que eram os meninos. Não que ele tenha feito nada de errado, mas já que ele, infelizmente, teve essa exposição, ele pediu. Sabe, eu achei que foi um pedido de desculpas ótimo e ele vai continuar no grupo. O grupo debutou com o Guerra Guitar, pegou boas posições no Charts do Melon. E diferentemente dos primeiros boas grupos da quarta geração que tiveram um tempo considerado pra se encontrar no Charts, eles já estão se encontrando bem, os meninos da quinta geração. Então eu tô, assim, feliz, sabe? O Guerra Guitar era um dos melhores debutos aí do K-pop. Ah, com certeza. Muito legal, adorei. A gente tá muito fã dos meninos e a gente espera que eles tenham muita longevidade, porque tentaram fazer uma campanha de destruição, porque não foi só o Sunrun que foi atacado. Tiveram fotos do acervo pessoal do Antoine, que descobriram aí que tem uma relação próxima da Sofia, que é a irmã do Vernon. Tiveram aí também blinds do Sorri, falando que ele ia em barra pegar a mulher. Tipo assim, realmente tentaram destruir esse grupo de toda forma, antes mesmo deles debutarem, só que realmente, pelo visto, não funcionou. Graças a Deus que eles estão muito bem no Charts. São Million Sellers, logo no debut. Então, assim, realmente é um grupo que mesmo com todas as polêmicas pré-debut, tá dando tudo certo. A gente sabe também que polêmica pré-debut dá uma pimentadinha. Polêmica pré-debut é o momento. É o momento. E sabe que se o grupo tem, é porque o grupo vai ser bem sucedido depois, quanto com as histórias do K-pop. Vamos agora falar um pouquinho de drama, já que a gente cobre bastante coisa de drama lá no nosso Instagram do Natiza TV. Vai seguir? Sim, por favor. Agora. Vai? Vai lá. Vai? Não custa? Não? Já foi? Tá bom. Então tá. A Kim Heura, gente, que foi uma das vilãs aí em The Glory, A Lição, o drama protagonizado pela Son Requeur, que foi um estorno na Netflix que conta a história de uma mulher buscando vingança dos seus perpetradores de violência escolar, que fizeram coisas horríveis com ela 20 anos antes. A Kim Heura era uma dessas atrizes que ganhou notoriedade internacional por interpretar uma das bullies da escola e, infelizmente, a vida acabou imitando a arte aí, quando a Dispatch fez um expose dizendo que não só ela era perpetradora de violência escolar, como ela fazia parte de uma das maiores gangues mais notórias de violência escolar no final dos anos 90 e tal, dos anos 2000, chamado Big San Di, na Coreia, que era uma ganguezinha de meninas que já faziam coisas com outros alunos, que era famosa nos arredores de Seul e a Kim Heura fazia parte dessa gangue, ou seja, não muito diferente da personagem que ela interpretou em A Lição. Exatamente, e começou a sair várias coisas, ela diz, na verdade, que esse grupo não é um grupo de delinquentes, que, na verdade, ela nunca fez nada, ela tava lá só de espectadora, ela veio, né, dar o seu lado e negar as acusações, a Dispatch continuou lançando cada vez mais coisas. Com mais vítimas, né? Ela negava e falava que não tinha acontecido, a Dispatch vinha e lançava mais coisas, com mais vítimas, parece que teve um encontro também dela com as vítimas, pra eles poderem conversar, se resolver, a Dispatch não teve acesso ao que rolou nesse encontro. Eles também liberaram pra gente um áudio de uma conversa por telefone dela com uma suposta vítima também, e ela foi bem cuidadosa ali em não negar, mas também não reconhecer. Rodeou. Rodeou. Então, o babado ali tá bem complicado, a Dispatch é o nosso negócio, aí a empresa da Kim Heura fala que vai processar a Dispatch por informações falsas, por distorção de informações. Tá inconclusivo, porque ela chegou a dizer que ela nunca fez nada, mas que ela extorquia dinheiro das crianças, era uma coisa que ela fazia. De toda forma, eu acho que isso mostra um desviozinho de caráter. Ah, mas com certeza. Até se ela fosse só espectadora, que pessoa que, tipo assim, realmente não tem nenhum desviozinho de caráter que vê pessoas maltratando outras do seu próprio grupo, nesse nível e não fala nada e não faz nada. Eu sei que, obviamente, as coisas que a gente fazia quando a gente tinha 13, 14, 15 anos não devem ser levadas em consideração pra quando a gente tem 35, 40, as pessoas podem sim mudar, mas é complicado. É difícil. O que vocês acham dessa situação? Comenta aqui. O Dan fez um vídeo completo que tá ótimo. Vai lá no canal dele pra vocês entenderem. Continuando aí de mundinho de drama, mundinho de K-pop misturado em um só, vamos falar um pouquinho sobre o 2PM, né? Que temos vários atores dentro do 2PM. E eles também são um grupo que tem muita longevidade. Eles acabaram de completar esse ano 15 anos de debut, gente. E eles fizeram um show lá no Jamshere Arena esgotado, lotado, pra comemorar esse marco tão importante, né, pra eles. 4 horas de show. Todo mundo lá, as horas, todo mundo que é do Feno tava lá, fizeram vários vídeos, os meninos deram tudo de si mostrando porque que eles são dos maiores grupos da história do K-pop. Eu acho que os grupos que conseguem bater esse marco de 10, 15 anos, assim, é por causa que eles têm uma química especial entre si e uma ética de trabalho muito boa e carreira solos bem trabalhadas, esse é o segredo do K-pop. Se você tiver ética de trabalho em uma empresa que não te odeia, toda empresa de K-pop é horrível, mas que não te odeia, e uma carreira solo bem sucedida. E química entre os meninos? Não tem. Não tem babado, sério, dura aí, ó. 20 anos, 30 anos. Fácil, dura. E os meninos mostram um grupo bem sucedido e mostram que eles são o grupo mais lindo da história do K-pop, os mais gostosos, os mais tudo. Sim. Acima do 2PM, ninguém. Acima deles não tem ninguém, gente. Basicamente ninguém. E é muito fofo também ver e trazer um pouquinho no drama, né, que o Juno agora, protagonizou o drama Sorriso Real, que foi um hit. Foi um hit. E é muito fofo porque duas pessoas do elenco, a Go Won Hee, que interpretou a Pyong Ha, e o Anse Ha, que interpretou o Sun Chic, compareceram ao show pra poder prestigiar o Juno e postaram os seus stories no Instagram que eles estavam lá assistindo. É muito fofo quando a gente vê um drama e vê que o elenco se torna tão amigo na vida real, só pra se apoiar nos seus projetos futuros. A gente realmente ama muito isso. E falando em grupo com longevidade do K-pop, temos aí que falar outro que debutou na mesma época do 2PM, que é o SHINee, que também tá aí fazendo aí seus 15 anos no K-pop. E o Ki, boquinha de sacola, nosso rei chegou a dizer aí que os meninos do SHINee todos renovaram com a SM, o que vai marcar o terceiro contrato renovado de todos com a SM até então, desde o debut. E isso é raro, né, gente? A gente, tipo assim, por exemplo, o 2PM, eles estão juntos até hoje, mas não são todos os membros que estão na JYP. Então, realmente, todos os membros estarem, tipo assim, com a SM e terem renovado a terceira vez. É, é um dos poucos, eu acho que até o Suju, né, não conseguiu bater agora, que os meninos de algum saíram. É difícil, é muito difícil. É assim, o SHINee é um caso especialíssimo no K-pop, assim, porque os meninos realmente devem gostar da forma que a empresa gere a carreira deles. E é isso, gente, teremos SHINee por mais anos, com certeza. Graças a Deus. Agora, o que a gente não sabe do futuro até então é o futuro da Irene. Tá saindo aí várias publicações da Turta Direita dizendo que talvez ela não tenha renovado com a SM. Exato, o que a gente tem visto, né, a única integrante do Red Velvet que confirmou sua renovação foi a Surge. Ainda não sabemos como estão o contrato da Wendy, da Joy, da Yeri e da Irene, principalmente a galera está, assim, empolvorosa porque tem muitos rumores, muitos veículos de comunicação na Coreia estão falando que ela não vai renovar com a empresa. Além disso, alguns fãs estão achando muito esquisito esse silêncio da SM, porque geralmente quando tem esses rumores a empresa vem falar alguma coisa, ou até pra acalmar as pessoas, né, pra falar, ah, não tem nada resolvido ainda, mas a SM está quieta, deixando esses rumores rolarem solto e muitas pessoas falando que, tipo assim, o Red Velvet não fez nenhum comeback esse ano e não fez nada desde a sua última turnê por causa do contrato da Irene. Ou seja, os fãs estão falando que, tipo assim, a SM está deixando esses rumores rolarem pra forçar a Irene a realmente... Smear campaign. É, a forçar ela a assinar o contrato, a renovar com eles, porque as pessoas estão culpando a Irene pela falta de atividades do Red Velvet, basicamente. Campanha de manchar o nome, que é muito fácil, porque a Irene já é um saco de pancada muito fácil, desde o negócio que rolou com a estilista que a gente tem, coisa da polêmica aqui da Irene, eu tô do lado da Irene sempre, porque eu acho que se ela gritou foi pouco, se ela fez foi pouco, porque ela é uma excelente líder do K-pop e a gente sabe muito bem como que sempre funciona, eu vi o Dan falando assim no vídeo e eu acho isso perfeito. A SM é o tipo de empresa que ela quer que todos os grupos sejam bem-sucedidos a ponto de eles serem rentáveis e não darem prejuízo, mas nunca maiores que a empresa. Nunca maiores do que a própria SEM. Tanto que você vê, pela hype, agora é um grande conglomerado, mas o BTS ainda passa na frente do nome, né? O Blackpink ainda passa na frente do nome da Wajer, não existe grupos que passam na frente da SM. A SM sempre é a coisa mais forte. Por isso que o Girls' Generation nunca fez uma turnê só nos Estados Unidos. Você acha que o Girls' Generation não tem fã aqui no Ocidente? Eles prendem ali o grupo na asa e depois tem essa quando os grupos já estão ali nessa fase de 7 a 10 anos, começa aí a política de destruição que a gente viu. Tentaram fazer com o Exxon, estão tentando fazer com o Red Velvet, fizeram de forma muito bem-sucedida com o FX, entendeu? Então, desde o TVXQ, que foi aquela explosão onde os meninos se tornaram basicamente a maior coisa da Ásia ali em meados dos anos 2000. E três dos meninos se desprenderam da empresa e mesmo com o Blocklist fizeram coisas com o Jared tão grande quanto o TVXQ, a SM nunca mais foi a mesma. Eles nunca mais permitiram que o grupo nenhum voasse da forma que um grupo da SM poderia voar com os aparatos que a empresa tem. Então, é muito triste. Tudo isso que a SM faz é com medo dos grupos virarem maior que a empresa e quem perde é só eles mesmos. E a gente, né? E a gente, porque a gente não tem o que a gente deveria ter. Continuando de renovações de contrato e pessoas que têm rumores de não renovar com suas empresas, precisamos falar do Blackpink. Gente, essa renovação de contrato tá dando atacadinha, curticária em todo mundo. Não, tá todo mundo realmente com muito medo do que vai ser daqui pra frente, porque passa mês, entra mês, passa mês, entra mês e a gente não tem notícia de nada, a não ser os rumores que estão pipocando na mídia. E a última notícia, o último rumor que a gente tem é de que a Lisa já recusou duas propostas da YG e que tem empresas do mundo inteiro, inclusive da Tailândia, oferecendo contratos maravilhosos pra Lisa e que ela está ponderando sim. E a YG veio à frente confirmando, falando, olha, tudo que tá falando ainda é nada confirmado, a gente ainda está em processo de negociação com a Lisa, não tem nada sério. Então, ela não saiu, não se desligou, a gente ainda tá tentando fazer ela continuar na empresa. Basicamente, o que eles deram a entender aí, ao contrário da SM, que não tá dando posicionamento nenhum da Irene, mas ainda assim fica aquela coisa apreensiva, né, gente? Assim, o histórico de pessoas que saem da YG e dos grupos continuarem, não é muito bom. Então, a gente tá um pouco apreensivo, sim. A gente vai ter que esperar, só o futuro vai nos dizer mesmo, a gente vai ter que controlar a ansiedade e esperar. O show das meninas vão terminar agora, esse fim de semana em Seul e depois o futuro a Deus me interesse. Mas vamos sair dessa depressão e coisas pra baixo, vamos tentar trazer esse vídeo um pouco mais pra cima, vamos falar do Tay, que tá aí, né, no seu debut solo com Layover, tá fazendo diversas promoções, tá realmente voando agora, ele colocou o cachorrinho dele, o Yontan, pra performar com ele ali, em um stage. O álbum já vendeu mais de 2 milhões de cópias. Sim, o gato tá voando realmente com esse debut dele. E uma das promoções que ele fez pra esse álbum foi ir no programa da You, o Palette. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso, foi lindo. Foi realmente muito fofo de ver que os dois têm uma amizade prévia, que os dois são amigos, que eles, sabe, se conversam, eles ficaram muito à vontade um com o outro. Eles estavam falando que eles estavam achando estranho ter que falar, assim, de linguagem formal, olhando a entrevista, porque eles nunca se trataram na formalidade, é muito legal, assim, de ver que, tipo, a You é literalmente amiga de todo mundo, né? Ela é, porque ela é maravilhosa também, ele é muito carismático, o Tay também é uma social butterfly, então, ver e imaginar que os dois sejam amigos não é tão difícil assim. Não, e foi lindo, eles fizeram covers de músicas um do outro. Foi lindo de ver, e o Tay também tá fazendo várias promoções aí, também mostrando, botando a carinha dele no sol, mesmo que seja pra fazer ali um PR, um work, uma coisa ali, que não tenha necessariamente a ver com o layover, mas ele, por exemplo, dançou com a Badá, que tá fazendo muito sucesso na Coreia em Street Woman Fighter 2, e aí eles foram num evento que tinha, basicamente, a galera do Street Woman Fighter, tipo, a Badá, o Daniel, o Chico, a galera do Hugo Squad, os amigos dele, e ele lá, tipo assim, ó, vivendo o momento dele. Hoje, inclusive, ele foi fotografado saindo aí de um prédio com o Jimin, tipo, ele tá assim, botando a carinha do sol todo momento, tá sendo incrível de ver, tipo assim, ele nos eventos, vivendo esse melhor momento, e daqui a pouco eles vão ter que se alistar, então assim, eu tô muito feliz com os meninos do BTS realmente vivendo essa paz, que eu acho que aquele negócio, trabalho, 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 trabalho com o BTS, não deixava eles viver, entendeu? Agora, vamos falar um pouquinho sobre o que que tá rolando com a JYP, sessão JYP. Sessão JYP. Aqui pra vocês, primeiramente, a gente tem falado o debut sol da Jiyo, que foi agora, recentemente, né, ela tá com vários artistas aí fazendo challenges e tal, e uma pessoa que ela foi fazer um challenge foi uma pessoa que também tá aí com o seu comeback, que é a Somi. Que também já fez parte da JYP. Exatamente, ela fez parte do reality show 16 pra debutar o Twice, então assim, elas são amigas, e elas mostraram, né, nos bastidores e no challenge que elas fizeram juntos, que elas têm muita química, que elas são muito amigas, mas o que viralizou mesmo na internet foi um vídeo dos bastidores na hora que elas estavam começando a gravar ali o challenge, e de um certo ângulo ali que a galera tava filmando, parece que as duas se deram no selinho. Gente, eu acho isso maravilhoso que no K-pop tudo vira, ai meu Deus, colecionando mulher amigas, eu dou o selinho em todas as minhas amigas, é a coisa mais normal do mundo, mas eu acho bonitinho de ver como que a Somi não deixa escapar uma mulher. Não, ela riunar, foi agora é pouco. Eu vi um meme muito maravilhoso dela andando de mão dada com a Sanya, a galera, gi, meu Deus, as colecionadoras de mulher juntas, não sei. E é maravilhoso, porque a de Ryo e a, tipo, deve ver a Somi como uma filha. Ah, com certeza. É, tipo assim, criadas juntas ali, né, de YP, e é muito interessante, porque dentro do K-pop, essas meninas do IOI que fizeram parte ali do grupo com a Somi, são as melhores amigas dela, e eu acho que as pessoas mais próximas dela dentro da indústria são as meninas do Trice, porque elas treinaram juntas por muitos anos, e as meninas do Eats também. Então, assim, a Somi realmente é muito de YP Family, que nem a Ryunaki também é de YP Family, esse povo se conhece, gente, é o Adi Bebê, saindo nos meninos do Chupien, que a gente citou aqui no vídeo, criaram Adi Hyo, é real, eles falam Adi Hyo, o Nikan, não, os meninos têm entrevistas, eu criei Adi Hyo, a Somi, eu criei Adi Hyo, a família de YP é muito unidinha, assim, porque são treininhos muito antigos, que debutaram, de fato, não foram relocados por outras empresas, então é muito legal. É muito lindo mesmo. Continuando de JYP. De Umbrella. É, de Umbrella, porque essa pessoa, na verdade, já saiu da JYP, saiu do seu grupo, que é a Jimmy, né, infelizmente, ano passado a gente teve a saída dela do Emix, todo o futuro dela ficou incerto, ninguém sabia o que estava acontecendo, não explicaram o motivo dela ter saído, e todo mundo ficou assim, ué, o que que vai acontecer com ela? Bom, ela assinou esse ano com a Sublime Artist, então todo mundo já sabia que ela estava pretendendo voltar pra indústria, debutar, mas ela agora, essa semana, anunciou de vez o seu debut, tá? Com fotos, teasers, fotos promocionais, está vindo aí, galera, a Jimmy vai debutar só. Velvet Love, né, eu acho que é o nome, olha, eu tô ansiosa porque a Jimmy é muito talentosa e realmente perder ela, já que ela não foi nada de errado, se aconteceu alguma coisa, não vamos perder essa menina na indústria não, gente. Agora, vamos ter que terminar aí com coisas polêmicas, vamos falar primeiro da Ruaça, que tipo assim, gente, parem de perseguir essa mulher, pelo menos tá dando tração aí, porque o single dela tá super bem nos chats da Coreia. Vi ontem que tá no top 20 do Melo, então assim, eu amei, ela assinou com a PNation agora, depois de ter saído da Rainbow Bridge, foi a melhor decisão que ela fez, porque ela já está trabalhando, coisa que ela não estava fazendo lá na Rainbow Bridge, só que todo mundo sabe o que aconteceu com a Ruaça, ela tava apresentando esses efeitos super papos populares na Coreia, que são college, festivals, festivais de faculdade, onde tem várias line-ups, geralmente os shows são de graça, né, pra promover a cultura mesmo dentro do país, e a Ruaça fez um movimento ali um pouco mais sensual, onde ela coloca ali a mão nas partes íntimas, gente, não é nada grave, se a gente fala assim, parece que é muito pior do que é, a gente pode colocar o vídeo aqui, eu tenho certeza que o vídeo nem seria desmonetizado, porque é ridículo, é ridículo, nada demais, mas um conjunto de pais aí se juntaram, associação de pais dos alunos da faculdade, exato, não gostaram nem um pouco disso aí, falaram que foi indecente a performance, obsceno, que tava corrompendo seus filhos, e denunciaram ela pra polícia, por indecência, e ela teve que ser investigada, ela teve que depor, ela falou inclusive sobre isso, tipo, como é que ela se sentiu. E não para por aí, tá, porque a galera não para de perseguir essa mulher, e ela foi pra promover o seu single no Knowing Brothers, e ela usou um uniforme escolar, só que de uma forma diferente, com uma blusa amarrada, e tal, mostrando a barriga, tipo, pick Britney Spears, hein, baby? Gente, mas a música é um pouco mais sessima, ela fala sobre a barriguinha dela, que ela gosta dela, que ela se ama, não sei o que, óbvio que ela vai mostrar o corpo dela, gente. Exato, só que a galera tava falando que ela estava sexualizando um uniforme escolar. Ai, Gila, ai, Gila, juro. E aí, foi mais uma polêmica, entendeu? Mais uma polêmica, pra conta da faça, que é sensual, tá sexualizando um uniforme escolar. Ai, olha, sinceramente, vamos pra frente, que realmente eu não tenho nada. Agora, no mês, eles fazem, tipo, assim, sarro no palco, o dia inteiro, toda hora. Mano, ninguém fala nada, não é obsceno, eles tiram a camisa no palco, e não é obsceno. A misoginia realmente não existe, né, gente? Pra finalizar, vamos de Icon, né, gente, que tá todo mundo aí se perguntando o que diabos aconteceu pro Bob, boca de sacola, falar um tanto de coisa sobre o B.I., o que que aconteceu? Gente, basicamente, vamos relembrar um pouco da história, né, lá em 2019, na verdade 2018, vamos voltar um pouquinho mais, o Icon viveu, tipo, o melhor ano da carreira deles, eles lançaram um Love Scenario, que, tipo, assim, é um viral gigantesco na Coreia, a música das crianças. Os maiores virais da terceira geração, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, depois eles lançaram Killing Me, I'm Okay, músicas que foram, tipo assim, gigantescas, icônicas, todas no mesmo ano, eles estavam voando, assim, não tinham limites pro sucesso do Icon, só que aí um ano depois, em 2019, a gente teve aquele babado todo da YG, tivemos polêmica atrás de polêmica, né, com aquela empresa, e o Icon infelizmente não seria poupado de participar desses babados, porque foi vazado naquela época que o BI tentou comprar drogas na mão da Han Sorri, que é a menina também que tava ali no meio da treta com o YG, com o, né, com o Ian Han Sang, com o T.O.P. Enfim, a demônia, a vilã do que foi. A demônia do que foi. A gente tem vídeo falando sobre ela, se vocês quiserem entender mais quem é, como é. A saída do BI, Tretas da YG, Han Sorri, a gente tem vários vídeos da Han Sorri no canal. Depois que saiu toda essa polêmica, o BI saiu do Icon, né, ele saiu do Icon, foi uma babada muito complicada. E ele era apenas o líder do Icon, né, gente, a alma do Icon, o produtor, o coreógrafo, ele era a alma do Icon, assim, realmente, foi uma perda muito grande, os meninos todos se amavam, eles sofreram muito pra debutar, gente, eles passaram não por um, mas por dois reality shows pra debutar. Sim, eles se amavam muito, eles passaram por muitos perrengues, e depois que o BI saiu, tipo assim, eles tiveram que ralar um pouco mais pra poder voltar, tipo assim, fazendo música, fazendo coisa, voltar pro sucesso, foi um babado que deve ter, assim, deixado eles traumatizados de verdade naquela época, não deve ter sido fácil. A gente sabe, né, que ano passado agora os meninos saíram todos da YG, todos continuaram juntos e resolveram sair da empresa, agora eles estão em outra empresa, já fizeram alguns comebacks agora e nunca falaram, nunca chegaram a falar publicamente de fato sobre esse assunto do BI até agora. Quando o Bob resolveu postar uma foto em seu Instagram sem nenhuma legenda, mas postou vários comentários ali, dando a entender que se tratava do BI. Ele disse o seguinte, Eu sinto você honestamente porque ele é meu irmão, ele mostrou e fez alguma influência ruim para a nossa próxima geração, mas não posso parar meu amor por ele. Você sabe que ele sabe que o que ele fez foi errado, nós vamos fazer todo um jogo comercial dessa merda toda. Eu o amo tanto quanto você o ama. Não vamos esquecer que ele é um bom cara, vamos dar a ele a chance de compensar você. O perdão é a coisa mais nobre que o ser humano pode fazer. É, ele falou assim, tipo assim, eu não sei se eu conseguiria colaborar com ele de novo e tal. O que a gente consegue ver, sendo o Iconics há muitos anos, é que a saída do BI não era algo que as pessoas queriam dentro do grupo, óbvio, nisso eu não tenho dúvidas. Mas que ele escolheu se retirar porque ele sabia que, tipo assim, ele ia ter que ser... Ele passou por várias investigações, ele teve que prestar serviço comunitário e ele sabia que isso ia arrasar com o Iconics. Exato. Então ele falou, eu vou me retirar dessa equação antes que eu possa, tipo assim, sujar o nome do meu grupo e dos meninos. Sim. Então, né, foi isso. Só que eu acho que na época, talvez, os meninos, por serem maturos e mais novos e tudo mais, tem um sentido que, nossa, o BI abandonou a gente. Eu sei que ele era foda, mas a gente tava disposto a lutar do lado dele. Sabe, hoje a gente sabe que o Icon tá bem. Os meninos saíram da empresa, conseguiram agora uma notícia boa pra finalizar aí. Todos os direitos, todos os mestres, tudo agora finalmente pertence ao Icon. É que eles saíram de portas abertas da Wadinda, tudo certo. O BI também tá voando aí, produzindo os hits dele, voltando a ter fama na Ásia. Tá tudo certo. Só que eu quero que os meninos, de novo, coloquem as diferenças de lado pra eles voltarem a ser a família que eles sempre foram. Porque eu sei que deve ter muita mágoa, muito ressentimento, muita coisa não dita pós-homens. Eles não sabem comunicar. Mas o que ele chegou a dizer é que ele veio trazer esse comunicado, né? Alguns fãs vieram falar, nossa, mas por que você tá falando isso publicamente? Tipo assim, você não precisa falar, tá, vocês perdoaram ele pelo que ele fez você sentir, mas e a gente que também sofreu? E ele respondeu os fãs falando, gente, eu tô vindo aqui pra falar só pra vocês não se estressarem com esse negócio de OT6, OT7. Não tem nada disso, galera. É só isso. Só não briguem. Só não torna esse negócio pior do que fujo. Ame o Icon em qualquer formação e tá tudo certo. É isso. O que vocês acham dessa história? Comenta aqui pra gente. O que vocês acham dessas notícias? Comenta aí o que mais pegou, o que mais chocou. Renovações do Blackpink, Red Velvet. Comenta tudo. Vai seguir a gente nas redes sociais e é isso. Um beijo. Anião!